Fala pessoal, seja aqui muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Bom gente, primeiramente pedimos que você deixe o seu like, porque o like é uma coisa super importante para o nosso canal. E para você não esquecer de deixar o gostei no final do vídeo, deixe aqui no comecinho do vídeo esse like, esse dedinho para cima, que vai ajudar bastante o nosso canal. O apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, teve um ano bastante movimentado, sendo notícia recorrente na imprensa, seja por seu relacionamento com a fisioterapeuta Natasha Dantas, com seus filhos, frutos do relacionamento com Fátima Bernardes, ou mesmo por seu trabalho na Globo, maior emissora da América Latina. Mas se o site na telinha estiver certo, em um furo da reportagem, dada por este noticioso, A Globo já está em busca de um substituto oficial para William Bonner no Jornal Nacional. Isso mesmo, é que a emissora estaria pensando em fazer uma transição antes da próxima Copa do Mundo, que acontecerá em 2022, no Catar. Oficialmente, o canal negou veementemente essa informação do na telinha. William Bonner está há mais de 20 anos no comando do Jornal Nacional. Nesse tempo, o apresentador já dividiu a bancada do maior noticioso do país com nomes como sua ex-esposa, Fátima Bernardes, também Patrícia Poeta, e atualmente apresenta o Jornal Nacional na companhia de Renata Vasconcelos. Encontrar um substituto à altura de Bonner tem se revelado uma verdadeira dor de cabeça para a Globo, pois os dois nomes mais cotados para ocupar a sua vaga no telejornal acabaram pedindo demissão da empresa, Evaristo Costa e Doni Denúcio. Tanto Evaristo Costa quanto Doni Denúcio atuaram como âncoras do jornal Hoje, noticioso vespertino da Globo. Ao mesmo tempo, eles fizeram participação no Fantástico. Evaristo pediu para sair e votar a TV justamente na CNN Brasil. Já Doni Denúcio pediu demissão este ano e, ao que tudo indica, poderá fechar contrato com o SBT. Então, pessoal, como a gente pode observar em várias notícias que está saindo, vários jornalistas da Globo estão indo para a CNN. Será que o William Bonner vai ser mais um que vai deixar a Globo pela CNN? Deixe um comentário aqui abaixo a sua opinião e vamos para a segunda e última notícia desse vídeo. Um querido cinegrafista da TV Vitória, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, acabou nos deixando após bater com um carro em um ônibus e, logo em seguida, ele colidiu em um poste. Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, o acidente aconteceu na rua Dona Maria Rosa, na altura do bairro Andorinhas, por volta das 5h20 da manhã. O contratado da emissora local era casado e deixou uma filha pequena. O profissional, que tinha apenas 33 anos de idade, estava a caminho da emissora onde trabalha, quando acabou perdendo o controle do seu carro, o Nissan Vermelho. O ônibus em que o veículo de Paulo Henrique acabou batendo vinha com poucos passageiros, que não se machucaram. Já o cinegrafista estava sozinho no carro. Então, pessoal, mais uma triste notícia que chega aqui no nosso canal e a gente está informando vocês os nossos sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos do cinegrafista. Deixe um comentário aqui abaixo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!